Vocês lembram daquele avião que passou no mó pau dentro de um túnel lá na Turquia? Vamos falar dele? Saudações aeronáticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Muita gente pediu e hoje a gente vai reagir àquele vídeo viral do piloto da Red Bull no mó pau dentro daquele túnel. Só que a gente vai aproveitar para testar uma ferramenta nova que o YouTube está desenvolvendo para celular em que é possível reagir a um vídeo com convidados. E a gente vai aproveitar e vai convidar uma pessoa que é nada mais, nada menos do que campeã brasileira de acrobacias e que, só para vocês terem uma ideia, ficou em segundo lugar na classificação do US National Aerobatic Championships, com um extra 300. Ela não é fraquinha não, hein? Já, já. Bom, mas para dar um pouquinho de contexto, quem estava pilotando esse avião dentro do túnel era o italiano Dario Costa, de 41 anos de idade, que além de ser piloto profissional de corridas, também é dublê em cenas de ação envolvendo aviões. Ele venceu a categoria principal do campeonato acrobático italiano e se tornou o primeiro piloto, também italiano, né, óbvio, a ingressar e conseguir uma vitória na classe Challenger da Red Bull Air Race. Com mais de 20 anos de experiência de voo e numerosos feitos da aviação em seu crédito, ele voou mais de 60 modelos de avião e registrou mais de 5 mil horas no ar, sendo mais da metade em aviões de acrobacia de alto desempenho. O voo aconteceu na manhã do dia 4 de setembro, mês passado, e da decolagem até o final do segundo túnel, foi percorrido uma distância de 2.260 metros, em uma velocidade média de 245 quilômetros por hora. E o voo durou 43,44 segundos. O planejamento para esse voo envolveu uma equipe de 40 pessoas, teve duração de mais de um ano, e teve como mentor o piloto acrobático e de corrida húngaro, vocês conhecem ele, o Peter Bezanyer, que é uma lenda da aviação. Quando o Red Bull Air Race estava pegando mesmo, esse cara era o que era o mais famoso. Bom, esse voo aconteceu nos túneis lá da Katauka, que ficam na rodovia Northern Marmara, próximo de Istambul, lá na Turquia. O avião que ele estava voando era um Zivko Edge 540 V2, que é fabricado nos Estados Unidos, e tem como principal característica ser extremamente manobrável, sendo capaz de girar 420 graus em torno do seu eixo longitudinal em apenas um segundo. Haja força no piloto, hein? Ele utiliza um motor de seis cilindros opostos com 310 HP, e o peso vazio é de apenas 600 quilinhos. Desde a década de 90, esse é o avião mais utilizado nas corridas aéreas. Só que para quebrar esse recorde, o avião utilizado sofreu ainda modificações, como um assento do piloto parecido com os utilizados em carros de Fórmula 1, uma pintura que imita a textura da pele de tubarão, para diminuir o arrasto e melhorar a sustentação, e o peso foi reduzido ainda mais com a remoção de alguns componentes. O treinamento do Dario foi uma parte importante desse projeto, e foi realizado no Red Bull APC em Salzburg, na Áustria. Grande parte do treinamento foi concentrado no aprimoramento dos tempos de reação física e mental do piloto, e se envolver exercícios que melhoravam as habilidades neurocognitivas dele. Ou seja, tempo de resposta ou tempo de reação a alguma coisa inesperada que pudesse acontecer. E também usaram muita simulação. Depois dos treinamentos, o tempo de reação do piloto a mudanças no fluxo de ar que ocorriam dentro do túnel foi de menos de 250 milissegundos. Praticamente nada, né? E aí, Jufrasquetti, tudo bem? Tudo bem, e você, Lito? Uma honra estar aqui de novo. Falei certo o seu nome? Porque eu tenho mania de falar Frateschi, mas é Frasquetti, né? Frasquetti, tá certo. E esse é o seu nome de guerra? É, também, é. Ficou... No fim ficou Juliana, né? Todo mundo me chama de Juliana mesmo, não pegou o sobrenome como nome de guerra. Então, moçada, vocês estão falando aí com a pessoa que ficou em segundo lugar aí no quadro geral de um campeonato americano de acrobacia, já que os caras lá não dão moleza não, hein? Meus parabéns, Ju. E ninguém melhor que você pra reagir comigo esse vídeo aí do Dário voando e quebrando recorde aí dentro dos túneis lá na Turquia. A gente vai assistir e você reage aí. Já deve ter visto, mas é muito legal a gente reagir juntos, os dois aqui. E depois eu vou te fazer umas perguntinhas. Posso largar aqui? Dá. Primeira coisa é que ele decolou dentro do túnel já. E eu percebo, nessa imagem que tá parada aí, que eu tenho a impressão que ele tá um pouquinho mais pra esquerda do que pra direita do túnel. Será que isso tem a ver pelo fato do torque do motor na hora que ele acelerar, ele teria uma tendência? Porque a tendência seria puxar pra esquerda, exatamente, né? Então eu não entendi por que ele tá mais pra esquerda. Ou você acha que ele tá no centro? Aqui não dá pra ver direito, né? Não dá pra ver direito, aparentemente não tá no centro, mas às vezes foi só uma posição que ele parou porque a gente não consegue enxergar pra frente de um avião acrobático quando ele tá parado assim no chão, né? Durante o táxi, né, ele tem que ir meio zigue-zagueando, né? Exatamente, tem que ir fazendo o S que a gente fala, né? Pra enxergar. Então às vezes foi o, sei lá, pra ele conseguir enxergar melhor onde ele parou ou pra começar, ele não sei dizer, mas talvez seja por isso, pela falta de visibilidade, foi a posição que ele parou mesmo. Bom, esse avião já é super potente, ele é super leve, super manobrável e eles ainda modificaram esse avião, não sabia pra fazer esse negócio aí, pra ele conseguir mais velocidade ainda. Nossa. Pessoal, eu tô usando essa ferramenta aqui pela primeira vez, uma ferramenta aí que o YouTube tá fazendo um beta teste aí. Tô aprendendo aqui da mexer, mas vou largar o vídeo aqui. Puxado. É, ele tava um pouquinho mais pra esquerda mesmo. Eu vou só dar um pause aqui que eu acho que já vem a primeira dificuldade aí. Você tem que tirar o avião do chão, né? Pra você tá decolando. Só que, primeiro que a visibilidade, como você falou, já é meio comprometida ali, né? Se bem que esse avião com pouco espaço, você já consegue levantar a cauda dele? Pra ter uma visão frontal melhor? Sim, é rapidinho. Nossa, não chega nem a aplicar toda a potência, você já consegue. Ele é muito efetivo de comando, ele é muito forte, né, de motor. Então, você tá aplicando a potência, você já consegue levantar a cauda pra ver. O que ainda não dá 100% de visibilidade pra frente no chão, porque também a hélice é grande e tal. Ainda enquanto no chão, você tem mais visibilidade, claro, né, quando levanta a cauda, mas não 100% também pra frente. E aí, né, aí vem a dificuldade. Tipo, você tem que tirar o avião do chão, mas você não pode subir muito porque o teto do túnel tá logo ali, né? É complicado. Tem que ser um comando bem preciso, né? Deixa eu soltar mais aqui. E aí ele sai do túnel, e aí entra no segundo. Eu tenho a impressão, também, que ele... Olha lá. Ele tá com a asa esquerda um pouquinho mais pra baixo do que a direita. Será que ele tá compensando... Porque ali não teria vento, né? Dentro do túnel. Se bem que quando ele passa de um túnel pro outro, e aí ele vem com toda a alegria dele, né? Depois de ter feito um negócio sensacional que ninguém tinha feito ainda. Eu tenho a impressão que ele tá com a asa esquerda um pouquinho mais pra baixo. Você tem essa impressão também? Sim, nessa imagem eu tenho, mas acredito, olhando o quadro geral ali, que foi mais uma correçãozinha mesmo, porque é um avião muito arisco de comando, né? Então, qualquer mexidinha na mão ali, ele corresponde, né? Pelo menos olhando o quadro geral, assim, a imagem geral passando, dá pra ver que dá uma mexidinha pra cá, mas depois ele volta. Acredito que seja só uma correção de comando mesmo, assim, do que algo proposital, pelo menos é o que parece. E você sabe, eu não sei se você leu a respeito da preparação toda pra essa passagem pelo túnel aí, pra quebrar esses recordes, mas ele dirigiu um carro a 270 km por hora dentro desse túnel pra ter uma ideia do que é as luzes, né? A velocidade com que as luzes passam se não ia causar algum problema psicomotor nele. E também esse treinamento fez com que ele conseguisse fazer correções, assim, em relação ao vento ou qualquer modificada no trajeto do avião, ele conseguia ajustar em 250 milissegundos. É um negócio absurdo, assim, o tempo de resposta. Eu não vi, não. Interessante o negócio da luz, porque é real, né? Imagina dessa imagem aí. Dá pra ver agora. Deve dar um negócio no cérebro mesmo, que nem você falou. Sabe que teve um... Eu lembro, acho que foi Nürburgring, na Alemanha, quando tinha aquelas corridas de Fórmula 1 lá, muito tempo atrás. É, teve um piloto que desmaiou, porque Nürbur... Nürbur... Caramba, difícil falar isso. Nürburgring? Ele tinha uma reta gigantesca que passava no meio de uma floresta. E aí, a floresta, com o sol em determinado ângulo, ficava claro e escuro, claro e escuro, claro e escuro, com muita velocidade. E um piloto, em particular, desmaiou durante essa reta lá e chegaram à conclusão que era por causa desse pisca-pisca de luzes, né? Que dependendo da pessoa, se ela tem algum problema neurológico, pode realmente passar mal e aí causaria um acidente. Deve dar uma certa ansiedade ali também, né? Um negócio piscando, se você não... Sei lá. E qual que você acha que é o grau de dificuldade disso daí? Cara, é difícil julgar o grau de dificuldade, até porque tem coisas que a gente não pensa, que nem você falou da luz, por exemplo, eu não tinha pensado na luz, assim, que deve ser uma coisa que realmente deve atrapalhar, né? O negócio piscando ali, passando rápido pra caramba, num lugar fechado, né? Mas, assim, pela distância, por ele ter decolado já dentro do túnel, acho que seria mais difícil ele do nada chegar e passar dentro do túnel do que decolar de dentro do túnel, eu tenho essa impressão. Porque aí ele já tá ali, ele já tá centralizado, ele já tá com a referência, tem as linhas do chão que dá pra seguir, né? Isso, tem praticamente uma centerline ali, né? Inclusive entre um túnel e outro. Ele diz que quando ele sai do primeiro túnel e vai entrar no segundo, que é aquele pedaço que a cena mostra, ele tem um pouquinho de vento cruzado que ele tem que corrigir. E dentro do túnel não tem vento, né? Porque o ar tá praticamente estático ali. E ele tem que corrigir já pensando que ele tem que entrar no outro no momento certo. E tem esse fator realmente de claro e escuro, né? Quando ele sai tá claro e quando ele entra tá escuro. Apesar deles terem planejado isso também, foi no horário bem cedo de manhã, justamente pra evitar essa, tipo, uma cegueira por alguns segundos ali dentro na passagem de um pro outro. E até o vento, assim, é difícil pensar que você tem o vento, aí uma hora você não tem vento, porque a gente não voa nessas condições, né? Normalmente. É difícil prever e falar como foi na hora, né? É. De qualquer jeito, é um super feito. E aqui tá, né? A parte aí que eu voltei um pouquinho, quando ele tá se aproximando pra entrar no segundo túnel. realmente deve ter sido muita preparação e realmente foi mais de um ano de preparação pra fazer isso daí. Não é um negócio que a gente tá acostumado. Passar embaixo de uma ponte, né? Que é gigantesco o espaço, eu acharia mais fácil, mas passar num buraquinho daquele em velocidade. E outra, acho que pra ter, sei lá, eles provavelmente tiveram alguma autorização pra fazer isso, com certeza, né? Ah, sim, sim. Com certeza. O pessoal da Turquia lá tava tudo autorizando, inclusive autorizaram ele a andar 270 km por hora em um carro dentro do túnel. Deve ter mostrado e provado diversas maneiras diferentes que era possível fazer de forma segura, né? Ninguém ia autorizar ou eu quero tentar passar lá num túnel, posso? Ia autorizar e o cara se mata lá, né? Então eu acredito que realmente tenha sido muito bem planejado a coisa. Ô Ju, eu tenho uma curiosidade, assim, né? Eu recentemente tirei o PP aí voando Cessninha e Cirros. Então eu tenho uma ideia da força que faz no comando pra fazer manobras, tipo uma curva de alta inclinação. Mas eu não tenho ideia em relação a um avião acrobático como o ED ou como o Extra 300 que você voa. E eu já vi vídeos, assim, que o piloto tomou uma pancada na hora e é muito rápido o comando, assim, você tem que acionar o manche numa velocidade muito alta pra conseguir o que você quer. E se você faz muita força, como que é isso? Então, esses aviões de acrobacia, o Extra ou até mesmo o ED, eu nunca voei o ED, que é esse avião do vídeo, mas é, que seja bem similar, assim, bem parecido. Eles são extremamente leves de comando, você não faz força nenhuma, assim, é muito leve mesmo. O Extra é certificado pra mais 10, menos 10 disso. Fixe Maria! Então, assim, é muito, o ED, se eu não me engano, é mais e menos 12. Então é muita força que o piloto sente dentro do avião, mas a força física que você tem que fazer pra atingir essa força, é a força da gravidade, no caso, pra atingir, é muito pequena, eles são muito leves. Até fala que o difícil é parar o avião onde você quer, porque é tão rápido que parar que é difícil, né? A hora que você vê, já passou. O ED, se eu não me engano, é 420 graus por segundo, a razão de rolagem dele, quase um tono e meio aí, num segundo, né? Muito rápido mesmo. Aham, impressionante. e você, eu já falei isso num vídeo anterior que a gente fez, mas uma das coisas que eu acho mais fantástico, assim, em vocês que fazem acrobacia, é permanecer ali dentro do box, mesmo com um vento forte de través ou de qualquer coisa. Eu realmente, eu não entendo como é que vocês pegam uma referência em algum lugar, porque uma hora você tá de cabeça pra baixo pra um lado, outra hora tá de cabeça pra baixo pro outro, e você consegue manter uma referência pra se manter ali dentro do box, sem entrar pra onde tá a plateia. é um negócio fabuloso isso. É interessante isso, é interessante você ter reparado nisso até, né, sem estar ali fazendo, porque realmente é a parte mais difícil do voo. É. Ficar dentro do box. E conforme, assim, a gente recebe penalizações conforme sai do box, né, fica juiz de linha ali e tal, nos corners do box, né, vamos por norte com oeste, norte com leste, sul com oeste, por exemplo, pega todos os corners do box e cada vez que você sai ali da linha, você toma uma penalização e é ponto a menos na tua nota final, né, e é a parte mais difícil, é muito difícil não sair do box nenhuma vez durante um voo. Porque é isso, você tem que corrigir o vento, o juiz não pode ver que você tá corrigindo, com aquela briga, né, e é o que você falou, você tá ali virando, pensando na próxima figura, corrigindo o vento, tentando achar referência, uma hora de ponto cabeça, outra hora normal, outra hora, é bem difícil mesmo ficar, se manter dentro do box. Ah, meu, você está de parabéns, coisa maravilhosa. Imagina dentro do túnel, né? Imagina dentro do túnel. Ai, tá bom, Ju, um beijão pra você, tudo de bom aí, hein? Pra você também, E quando vier ao Brasil, vou marcar aí um churrasquinho lá em casa, pra comemorar essas conquistas aí. Vou cobrar essa daí. Vamos lá. Valeu por ter lembrado de mim de novo, hein? E deixa o seu Instagram aí, que eu sei que você tá bem ativa no Instagram lá, pro pessoal te seguir, ver uns videozinhos bem legais que você coloca lá. É, o Instagram é o mais ativo mesmo. Eu até tenho de YouTube, mas eu não coloco muita coisa. O Instagram é Juliana Frasquete mesmo. Ah, legal. Beijão. Beijo, valeu, Lito. O pessoal mais antigo pode ser que lembre que aqui no Brasil já teve um voo por dentro de um túnel, mas foi feito por um helicóptero. Foi bem mais curto, mais lento, mas foi muito mais apertado, hein? Foi repetido três vezes. Foi a passagem pelo túnel do Pasmado, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, que fez parte do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. É um filmão. Eu gosto muito, eu gosto muito desse álbum do Roberto Carlos. E ele foi feito num helicóptero Higgs 300, matrícula Papatango, Hotel Alfa Azulú, pilotado pelo comandante Antônio Carlos Nascimento. Ele executou primeiro um voo de teste e aí foi bem sucedido, apesar das dificuldades apresentadas, né? Porque o túnel era baixinho, era estreito e, embora não fosse muito longo, ele gerava uma dificuldade. O voo seguinte foi feito com o diretor do filme, Roberto Farias, carregando uma câmera ali ao lado do piloto. E depois foi feito um terceiro voo com o Roberto Farias, agora sem a câmera, mas servindo de dublê para o Roberto Carlos para fazerem as tomadas externas. Beleza? Então se inscreva no canal se não é inscrito, a gente está chegando em dois milhões de inscritos, então precisamos completar esse gapzinho que tem aí. Você pode ajudar se inscrevendo, caso não seja inscrito. é só clicar no botão se inscrever. E aí também você pode apoiar o canal, o seu nome aparece aqui, junto com esses amigos que apoiam essas nossas pesquisas, esses nossos vídeos. Acione o sininho para receber a notificação. Um grande abraço e até o próximo voo. e até o próximo voo.